Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal. Beleza? Dá uma conferida lá, manos, tem alguns controles muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar, eu quero falar já sobre o mapa do próximo capítulo, que eu já comentei com vocês, que uma teoria que está se caixando bastante, está sendo bastante comentada por aí, é dos mapas se misturarem no próximo capítulo. Ou seja, tem uma parte do mapa do capítulo 3, uma parte nova, uma parte do capítulo 1, uma parte do capítulo 2, coisas assim. Ou quem sabe vai ser um mapa só, com todos os locais antigos ali misturados. Mas enfim, essa teoria está sendo bastante comentada. Então, o usuário do Reddit chamado Dusk, ele postou essa imagem aqui, em que ele colocou o mapa atual, dividido em quatro partes. E ele perguntou para a galera qual parte acha que é a melhor do mapa atual. Qual o que o pessoal gostaria que continuasse no jogo no próximo capítulo, se essa teoria, é claro, estiver correta. E, mano, na minha opinião, eu acho que a melhor parte ali do mapa, né, melhor pedaço, vou dizer assim, é o do canto direito inferior, tá ligado? Eu, pelo menos, gosto bastante do bioma de deserto atual. Então, ali, né, tem boa parte do bioma de deserto. Circuito Shon, que era um local que eu gosto bastante, sinceramente. Tem uma parte ali do santuário. Tem também o lar dos Jones, que eu curto. Enfim, acho que é a parte que mais me agrada, tá ligado? Se fosse para escolher uma dessas quatro partes, né, quatro pedaços, para continuar no jogo, eu escolheria, então, ali, o canto inferior direito. Comenta aí, né, qual parte você mais curte, né, que você gostaria que continuasse no jogo também. E ainda falando sobre a próxima temporada, o próximo capítulo, eu quero falar, né, sobre a volta do robô Mecha. Porque é o seguinte, mano, o robô, para quem não sabe, apareceu nas últimas temporadas dos dois capítulos que a gente já teve. Né, ele foi lançado na temporada X, lá do capítulo 1, e ele voltou, né, na última temporada do capítulo passado. Então, a galera está se perguntando se agora a mesma coisa vai acontecer. É, que games vai colocar de volta ainda, quem sabe, o robô Mecha, nas próximas semanas. Tipo assim, para quem não está ligado, tinha sido atualizado em algumas texturas do robô Mecha um tempo atrás, indicando que ele poderia voltar, né, e também estava indicando um novo lançamento de um robô diferente, ali, tudo. Só que eu não sei se isso vai acontecer agora, tipo, já na reta finaleira mesmo, aqui do capítulo, tá ligado? Se eu não me engano, quando o robô Mecha voltou, no final do capítulo passado, ele ficou, né, mais de um mês no jogo, ali, tudo. Não ficou tão pouco tempo assim. Eu acho, né, que agora, talvez, ele não volte. Mas, enfim, né, galera, está botando expectativa aí que ele pode voltar de novo. Né, enfim, muita gente acha que ia ficar feliz com isso. Outra gente, talvez, nem tanto, né, mas, enfim, né, fique ligado. Se o robô Mecha voltar aí na última semana, nas últimas duas semanas, né, eu vou ter avisado vocês por esse vídeo aqui. E outra parada que eu quero discutir com vocês é sobre os pacotes iniciantes lançados nesse capítulo. Afinal, esse capítulo aqui, mano, teve uma duração, né, muito curta, o menor capítulo de todos de longe, apenas quatro temporadas, uma duração de um ano, tá ligado? Os outros capítulos duraram aproximadamente dois anos aí. Enfim, né, então, falando em pacote iniciante, vocês podem ver na tela, esses aí foram os quatro lançados ao longo desse capítulo. Temporada 1, 2, 3 e 4, logicamente. Comenta aí, né, qual foi o pacote iniciante que você mais curtiu também. Eu gostei mais, acho, que o da temporada atual, tá ligado? Aquele ali de baixo, do canto direito também, onde tem a skin que está escrito Dead Game. Achei bem mais interessante essa skin. Na verdade, as duas skins femininas ali lançadas, eu curti, tá ligado? Acho que todas, na verdade. Se a gente prestar atenção, todas as skins dos pacotes iniciantes aqui do capítulo foram legais. A Epic Games mandou muito bem, né? Mas, enfim, comenta qual é a sua preferida. A minha é a da temporada atual. E, gurizada, outra parada pra comentar aqui é sobre códigos que você pode, né, resgatar itens gratuitos, né, exclusivos na sua conta. Esses códigos estão sendo compartilhados aí por vários criadores de conteúdo e tudo mais, que participaram do FNCS Invitational. Aqui no Brasil, se eu não me engano, tem somente o Char Shock, né, o Patriota compartilhando esses códigos. Não tenho certeza se tem outros por aí. Mas, enfim, né? Então, se você não estava sabendo disso, já faz alguns dias, né, que eles estão compartilhando aí alguns códigos exclusivos de itens, tá? Como, por exemplo, do Spray Você São Lindos, que é esse spray da tela. Hoje, o Char Shock, né, compartilhou também códigos aí desse emoticon, que se chama, né, Girassol da Alegria. Enfim, né, é claro que não são itens pra lá de extraordinários. Quem não gosta de spray, emoticon, né, os itens exclusivos aí se baseiam basicamente nisso, né, você não precisa ficar atento, mas se você está afim de colecionar esses itens, dá uma olhada no Twitter, né, do Char Shock, do Patriota, no Instagram deles, que eles estão ainda compartilhando, tá? Tenho quase certeza que vai ter mais algum item, quem sabe mais dois, que eles vão estar compartilhando com a gente. E os códigos que eles mostram são sempre códigos por uso limitado. Então, você tem que ser rápido lá pra resgatar, se eu não me engano, cada código que eles compartilham tem mil vezes que você pode usar, então a galera é muito rápida, tá ligado? É bom você ficar ligado também, né, ativa a notificação lá do Twitter deles, do Instagram, pra ficar por dentro, né, caso você queira, né, pegar esses itens exclusivos, né. Tô falando aqui, porque eu acho que talvez muita gente nem sabe disso, né, eu sei que muita gente também gosta de colecionar esse tipo de item. E olhem só, mas outro assunto pra comentar aqui é sobre o evento final aqui do capítulo 3, que tipo assim, aparentemente vão ter dois gestos exclusivos pra gente fazer durante o evento, tá? O Firemoke comentou o seguinte, esse tecnicamente é um spoiler do evento, mas não é um grande problema, né, então acho que não é problema em twittar. Durante o evento final, né, o evento aí da ruptura, haverá um guia de emote especial chamado Emotes aí de Modo por Tempo Limitado, que terá dois gestos apenas. Então a gente pode ver ali embaixo, né, nas imagens, o gesto Join Squad, que vai ser tipo um high five, né, um toque de mão, pra você se juntar ao esquadrão, e também o gesto, né, Respeite a Paz, que você faz o Sinal da Paz, basicamente, para você deixar o esquadrão. Interessante, né, interessante. Então tá aí, né, só um aviso que esses dois gestos estarão sendo exclusivos do evento, né, quem sabe a Epic Games vai lançar um gesto exclusivo desse na loja, também alguma coisa assim, mas enfim, né, só avisando vocês, caso você entrar no evento ali, você vê que você tem dois gestos novos na conta, não são novos, né, são apenas exclusivos aí, que vai ter uma aba especial de gesto desse evento final. E pra finalizar, mano, só falando a respeito das missões semanais, hoje é quinta-feira, né, foi liberado de manhã, as tarefas da semana 9. Lembrando que é apenas a última semana da temporada, né, semana que vem, vai ter a última semana de desafios, então se você tá precisando de XP, né, é bom você fazer as missões que foram liberadas hoje. Vocês podem ver, então, no canto esquerdo em verde, as missões disponíveis, e do lado direito em vermelho, né, missões que podem entrar no jogo, caso alguma das missões em verde, né, tenha algum bug, tenha algum problema. E só avisando, né, caso você não tenha anotado, tipo, o Disque Entrega, que é a última missão ali da imagem lá embaixo, é o item, né, que foi lançado, que você chama o Drop Aero, né, então você tem que chamar um Drop de Veículo, basicamente, e a primeira missão lá em cima, né, o Azarpel, é o novo Desempuxador, né, basicamente, que voltou aí pro jogo, tá, então, né, só esclarecer aí no caso você tenha alguma dúvida, né, mas enfim, no geral, as missões são realmente muito simples de serem resolvidas. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, então, o que você achou desse capítulo 3, né, qual parte do mapa dividido em 4, né, como mostrei pra vocês, que você gostaria que continuasse no jogo, afinal, os teores estão apontando bastante estrutura aí de partes, né, de mapas anteriores, e claro, né, que o mapa desse capítulo 3, né, uma parte dele, alguns locais, vão estar aparecendo também na próxima temporada, se isso, claro, for verdade, então comenta o que você acha, né, qual parte do mapa você gostaria que continuasse no jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí